Primeiro, até o final, até o final. Primeiro, até o final, até o final. Primeiro, 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 até o final. Primeiro. 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 Música 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 Amém. 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 Vem daqui a 8 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 8 do dia! Vem daqui a 8 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 8 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 8 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 8 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 8 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 9 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 9 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 9 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 9 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 9 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 9 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 9 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 9 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 9 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 9 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 9 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 9 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 9 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 9 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 9 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 9 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 10 do dia, Deus da vitória! Vem daqui a 9 do dia, Deus da vitória! As teclasas da vitória! Vem daqui a 9 do dia, Deus da vitória! Amém. Amém. Amém.